A CIDADE NO BRASIL 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 Imagens exclusivas ao Piara da TV no Mercado Municipal nos dias 29 e 30 de Novembro de 2014 e, claro, com o apoio ao Piara da TV RC Produções, o canal dos eventos. Imagens exclusivas ao Piara da TV no Mercado Municipal nos dias 29 e 30 de Novembro de e, claro, com o apoio ao Piara da TV no Mercado Municipal nos dias 29 e 30 de Novembro de 2014, a propósito deste evento que conta com o apoio especial do Alpiara da TV. As imagens são o Piara da TV no Mercado Municipal. Portanto, de alguns minutos irá acontecer aqui no Mercado a atuação do Grupo Albandeio de Alpiarsson. Portanto, de alguns minutos irá acontecer com o apoio cheio do Alpiara da TV. Imagens exclusivas ao PLC TV para acompanhar este evento no Mercado Municipal nos dias 29 e 30, ou seja, hoje e amanhã, o apoio total ao PLC TV. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Amém. 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 aquilo que se faz em Alpiarça através das imagens Alpiarça TV, sem nunca esquecer que tudo o que se passa, passa no Alpiarça TV. Imagens exclusivas Alpiarça TV. Alpiarça TV. Alpiarça TV. Alpiarça TV. Caros amigos, camaradas, em nome de todo o coletivo da CDU, dou-vos as boas-vindas a este grande comício, que uma vez mais enxular para as águias. Depois de prévias imagens da Sociedade da Mónica Alpiarça, que é no dezembro. Olha, estou para todos os mundos, boa noite. Estamos em direto da sede do Partido do Polista Português, em Alpiarça. Alpiarça TV. Saludo também, e muito especialmente, Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP. Obrigado. 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 Obrigado.